Vocês vão ouvir agora um grito que eu vou dizer, viu? Vocês vão até se assustar, quer ver só? Um, dois, três... Por quê? Um, dois, três... Um, dois, três... I'll share this love I'll find with everyone We'll sing and dance to Mother Nature's songs I don't want this feeling to go away Who's to say I can't do everything, well, I can try And as I roll along I begin to find Things aren't always just what they seem I wanna turn the whole thing upside down I'll find the things they say just can't be found I'll share this love I'll find with everyone We'll sing and dance to Mother Nature's songs This world keeps spinning and there's no time to waste Well, it all keeps spinning, spinning, round and round and upside down Who's to say what's impossible and can't be found I don't want this feeling to go away Please don't go away Please don't go away Please don't go away Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be? E olha, se vocês continuarem, estão se iniciando agora E vierem com uma preocupação de passar a informação precisa, segura, direta, objetiva, honesta, limpa, sem preconceito Vocês serão grandes jornalistas, estarão sem dúvida, até talvez, mudando um pouco a história do jornalismo Infelizmente no jornalismo de hoje há muita coisa ainda meio cinzenta Há grandes jornalistas, há grandes veículos de imprensa, mas também há algumas notícias meio tendenciosas Vejam bem, estudem bem, ética Se vocês estudarem ética, somente ética, vocês serão grandes jornalistas, grandes comunicadores e grandes amigos nossos também Eu já acho a mesma coisa, mas a responsabilidade de vocês é muito grande Além de vocês serem jovens, que já tem que dar o exemplo para os que estão vindo aí Vocês vão ter uma máquina na mão muito importante, que é a comunicação Então, eu acredito em vocês, acredito no jovem, porque o futuro está na mão de vocês É só vocês trabalharem com honestidade, procurar passar a notícia certa, a notícia honesta Que aí vocês vão ajudar muito o nosso país É só vocês Obrigado.